Radamant de Lost Canvas, ele recebeu vários buffs e nesse vídeo eu vou fazer uma análise do que eu espero que possa acontecer de melhorias de impacto nos buffs do Radamant. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NextSank's Awakening. Além disso, a gente vai falar sobre o banner dessa semana também. Então o banner, além de top, tem uma notícia incrível pra gente. Um dos dois personagens será acrescentado na nossa pool de invocações. Então, essa semana nós teremos aí a possibilidade de invocar o Shuro Divino, que é um dos melhores DPS no game. Vale muito a pena ter o Shuro Divino. Inclusive o meu é uma build bem barata, né? Pra quem quiser verificar aí o Shuro Divino, o meu é 4443, tá? Eu tô com o servidor chinês aberto, então não dá pra apresentar aqui pra vocês, mas o meu é isso. E dá pra jogar com ele 4441, já vai ser um personagem bem acima da média de outros DPS aí no game, tá? Ele mesmo 4441, eu considero ainda o terceiro melhor atacante do game. Ele vai ser melhor do que um Sukiô 4555, por exemplo. Talvez seja, ele vai ser pra mim, melhor do que um Alone 1545, que gasta aí 52 livros. Então um Alone, ó, o Shura é muito OP, né? E só dá pra melhorar ainda. Se 4441 já tá legal, imagino que pode melhorar. Então vamos lá. Além disso, teremos o Tourão Divino, que é um personagem que dispensa comentários, é um personagem muito OP também aqui no game. E ele vai se juntar a pool de vacações. Então, essa vai ser a última oportunidade, né? Em teoria, a média que tenha banner especial, que você seleciona a personagem, pra você coletar fragmento do touro, tá? Se você tá precisando de fragmento do touro divino, você terá essa semana. A partir da próxima quarta-feira, da semana que vem, ele não vai ter mais banners, talvez, né? Quase certo que, se estiver bem raro, pra você coletar fragmento dele. Porém, quando você der cheiro em qualquer outro banner, ele poderá sair pra você. E eu fico muito feliz nisso, porque o touro é um personagem muito caro. O meu é 4-3-3-5. Eu não acho ele tão interessante assim. Ele não consegue dar kill em inimigos, quando ele fica dando contra-ataque. E, né? Quando os inimigos usam deles, eles fazem kill no meu. Quando, por exemplo, ah, o defteros atacou meu. Pronto. Tô com o inimigo que tem um touro, o meu defteros faleceu, né? Usando a explosão galáctica. Agora, o meu não. O meu deixou o defteros do cara vivo. Isso me irrita. Então, eu espero coletar mais touro divino aí, pra eu melhorar o meu, que eu não estou afim de gastar livrinhos azuis no meu pra economizar. Beleza? Então, esse aí é o banner de semana. E vamos falar sobre o principal assunto aqui do vídeo, que é o buffer do Radamans. E se você quiser ver a versão 1.0 do Radamans, ou até mesmo o que ele era capaz anteriormente, eu vou deixar esse vídeo aí nos cargos, né? Pra evitar reflexões, porque eu sei que muitos jogadores já viram, eu vou deixar esse vídeo nos cargos. Caso você não tenha visto e ficar alguma dúvida, é só dar uma colada nesse vídeo, ok? Então, vamos lá, conferindo aqui, então, o Radamans, as alterações que ele vai receber. Possivelmente deve chegar aí na quarta-feira de manhã. Então, talvez eu faça um segundo vídeo na quarta-feira à tarde, né? Pra mostrar o que o Radamans mudou, o que eu achei dele. Aqui vai ser apenas umas especulações, tá certo? Então, vamos lá, pegando aqui a telinha do Radamans. Pra gente dar uma comparada com o atual, né? Se eu achar aqui o Radamans. Beleza, achei aqui o Radamans. Então, isso aqui foram todas as notas de atualização que saiu do Radamans. Então, vamos lá. Radamans, o Lost Canvas chega ao tema convocação na próxima quarta-feira, no servidor chinês, e obteve as seguintes melhorias. Um, dois, três, quatro, cinco melhorias. Seis melhorias. Seis. Seis buffs. Pra ver se o personagem, ele vai conseguir competir com o Top 5, né? Deixa eu ver se eu tô com o Top 5 aqui. Isso mesmo. Kano, Tanatos, Sukiyo, Shuro Divino e Alone. Será que o Radamans tem que competir com esses personagens? Ele não precisa ser melhor, mas ele precisa ter alguma estratégia diferenciada, né? Ah, o Kano fica invisível ao Top Speed. Ah, o Tanatos é quebrado. Ah, o Sukiyo tem potencial de dar seis kills com um ataque. O Shuro Divino tem combo de eliminar o time do inimigo inteiro na roda da 1, ou se jogar de bolsa com o Shur MM na roda da 3, já consegue vencer aí o time do inimigo. Alone fica invisível, troca de vida, aplica simbiose, ótimo com time controle também. E, é, tem os status bem da hora, né? Bem acima da média, competindo apenas com o Tanatos aqui no quesito status, que o restante tudo é papel, né? Cada um com suas devidas proteções. Shura com o seu escudo, o Kano com o seu revive, Sukiyo, horrível, né? Não, pra piorar nem se cura ainda. E o Radamanks com o seu revive, que foi buffado, né? Então, vamos lá. Radamanks, se não me engano, ele recebeu buff em todas as skills. Eu acho que só no skill 2, não. Eu fiz o vídeo comentando também que o Radamanks, ele precisava de melhorias, né? E acertei algumas. Acertei algumas, olha só. Vou começar a fazer mais vídeos de especulações aí, que, pô, Tô acertando, hein? Então, vamos lá. O que que o Radamanks, ele recebeu aqui? No ataque básico dele, ele vai ter de 120% de seu dano normal, né? Então, vamos pegar aqui o Radamanks pra gente dar uma comparada, tá certo? Então, aqui ó, 120%, ele vai continuar com 120%, porém, ele vai aumentar em 20% para cada marca de vigilância. Se a gente pegar uma calculadora aqui, vamos fazer de conta que o Radamanks, ele tem ali, normalmente, quando a gente utiliza o ataque básico do Radamanks, ele tem lá, vamos lá, 14, mais 0 de sangue divino. Então, 20% vezes 14, vai chegar um ataque básico, ó, de 280 mais 120, né? Level 5, que eu vou recomendar agora. 400% de dano no ataque básico. É quase um ataque... Vamos ver assim... Ah, velho. Um mil? Só que o meu, ele vai aumentando o dano, né? Mais um mil, tem 400%. Então, dá pra aumentar ainda mais. Se tiver 5 marcas de vigilância, por exemplo, vai pra 500%. Então, vai ser um ataque básico bem, bem da hora, na teoria. Na prática, a gente vai ver aí. Eu vou ver como que vai ser a mudança dele nos duelos sagrados. Fiquei bastante hypado em testar ele nos duelos sagrados na quarta-feira, pra vocês, no segundo vídeo, né? No dia. E vamos ver se isso vai ser o suficiente pra trazer ele pro meta, porque se ele ficar com o ataque básico bem forte, lembrando que se ele continuar ainda com o combo do Shun, com o Aiolos, dando triplo turno pra ele, ele vai poder ficar bem mais interessante aí. Eu gostei desse buff. Eu só quero ver se, na prática, o dano vai ser bem absurdo. Lembrando que ele tem um bônus de dano ainda da segunda rodada, né? Que ele vai ter aumento de dano também. E tem o aumento de dano da vigilância, que a gente já testou e viu que não é grandes coisas aqui. Então, esse aí é o primeiro buff do Radamantes, tá certo? O segundo buff dele aqui, o básico também restaura 8% do seu HP para cada marca de sangue divino acumulada. O sangue divino é o que ele ganha aos inimigos atacarem quando ele estiver com menos de 70% da vida, tá? A vigilância ele ganha quando você, quando seus aliados atacam quando você estiver com mais de 40% da vida. Então, toda vez que o Radamantes tiver sangue divino e ele ganha também com o ataque básico, né? Toda vez que ele usa, ele ganhará 5 marcas das duas camadas. O que que acontece? Ele vai... Vamos lá, ele tem 5 camadas, né? Por exemplo, lá vou dar o triplo turno com o Shun. Ele vai dar um segundo ataque com 5 camadas. Então, ele vai ganhar aqui 8% do seu... Eu achei que tá um pouquinho até roubado, né? 5 vezes 8, 40%? Eu achei que tá muita coisa em 40%. Eu achei que tá muita coisa em 40%. O que que vocês acham? Ou pode ter alguma coisa errada aqui? Porque, tipo... Com 12 marcas, ele fica toda vez que ele tem ataque básico, ele fica full HP? Tá meio estranho isso daqui. Vamos ter que esperar aí chegar na quarta-feira pra testar. Poderia ser... Ah, não, ele vai ganhar 8%. É isso mesmo. Marca de sangue divino acumulada. É, isso aqui ficou... Sei lá, pra mim tá roubado demais, galera. Isso aqui pra mim tá roubado. Ou tem alguma coisa errada aqui? Poderia ser a 8% de ataque físico dele, saca? Poderia ter algum multiplicador assim pra não deixar... E terá 100% de HP. Eu acho que tá meio estranho isso daqui. Mas beleza. A gente entende que esses foram os dois buffs do ataque básico. Ele vai ter um aumento de dano... Pra cada camada que ele tiver. E vai ter um roubo... Uma cura ao usar o ataque básico. E é isso. Lembrando que o Adamanca, ele ganha duplo turno sozinho. Então, ele vai fazer isso todas as vezes e ganhar vida na sua ação. Lembrando que o Adamanca também, ele é um personagem em papel. Né? Então... Se o Kanataka ele, ele faleceu. Então, é vida sem... É e Thanatos também, né? Porque... Se o Kanataka vai querer marcar ele, né? Então, vamos lá. O próximo buff aqui. Agora, quando o HP de Radamank's Lost Canvas está acima de 40%, ele ganha duas camadas de vigilância quando os aliados atacam. Isso é o dobro de Anks. E foi o que eu disse pra vocês, meus amigos. Então, acertei aqui nas minhas especulações, né? Sobre o Radamank's. Eu não lembro se eu falei alguma coisa no ataque básico dele. Eu lembro que eu falei que ele poderia ter algum buff no ataque básico, mas eu não sei o que eu falei e não foi isso, né? Mas, enfim. Esse daqui eu falei. Eu falei duas possibilidades. Ou sempre ele ganhar marca de vigilância toda vez com um aliado, atacar independente desse ponto de vida. Ou porque ele deveria ganhar uma marca adicional ao invés de uma, né? Ou as duas, né? Os dois efeitos. Mesmo ele com menos de 40% da vida, daria uma marca. Acima de 40% da vida, ganharia duas marcas. E acertei. E isso facilita muito. O que que isso muda no Radamank's? A possibilidade dele dar dois ataques na roda da 1. Porque eu não consegui montar build com o Radamank's que ele conseguia dar dois ataques na roda da 1. Porque você tinha que pelo menos ter cinco ataques na roda da 1. Cadê os seus suportes? Você vai colocar suportes, vai querer colocar o Tseus, você vai querer colocar a Hypno, você vai querer colocar a Saoro, você vai querer colocar a Juni, a Atena. Embora a Atena conta aqui também pra ele. Mas você vai colocar uma Artemis, Saka, uma Sasha. Então tem muitos personagens que não vão atacar e não vão gerar vigilância pra ele. Agora, pra você ter um duplo turno com o Radamank já na roda da 1, três atacantes. Você já consegue um duplo turno. E não apenas isso. Esse aumento de vigilância aumenta demais o dano do Radamank's. Por quê? Vai fazer com que você tenha mais possibilidade de você chegar na ação do Radamank's, principalmente a partir da roda da 2, dependendo da quantidade de aliados vivos, se você botar o Milo Divino, botar o Martemis, botar personagens que tem duplo turno, igual um Shun bufando um outro aliado que não seja... Por exemplo, o Shun bufa o Shura Divino. O Shura Divino vai dar dois ataques básicos. Dois ataques, melhor dizendo. Só o Shura vai gerar mais quatro e o Shun mais um. Então só isso gera cinco. Então vai ficar mais fácil o Radamank chegar com 20 camadas de vigilância e ao invés dele usar o ataque básico e usar a vigilância suprema dele, que ele vai perder metade dos stacks a partir da rodada 2, ele já vai chegar na rodada 2, 3 e tal, talvez com 20 vigilância e ele vai usar o dano máximo dele de vigilância, que quer causar 12 hits. Para quem não se lembra, quanto menos camada ele tem, menos hits ele causa. Então, mesmo que ele tenha esse bônus de dano adicional aqui na sua skill 4, mas quando ele ganha o seu duplo turno, ele vai perder a metade das camadas. Nesse exemplo de 20 camadas, ele vai ficar com 10 e assim ele poderá perder 3 hits. Então eu acho que esses 3 hits causam mais dano do que o bônus que ele tem aqui. E lembrando que essas 10 camadas que ele perdeu, ele também vai perder do bônus de dano dele de 3%. Então, se ele perdeu 10 camadas, ele vai perder 30% do dano adicional dele. Então, chegar com o Radamank para usar na primeira ação dele a skill 2, é muito melhor do que usar o ataque básico e usar a skill 2. Então, essa aí é a diferença do Radamank, isso agiliza demais ele ter 20 camadas a partir da rodada 2, que na rodada 1 é uma coisa mais difícil, tá certo? Então, seria isso. Um buff muito bom, eu estou gostando. Lembrando que o Radamank tem potencial de dar 3 kills se o inimigo estiver desprotegido, se o inimigo estiver invisível. O inimigo não tem um Shun-MM que incomoda bastante, já que ele é Multi-Rix também, né? Então, Shun-MM incomoda bastante. Ou você já tirou os escudinhos lá do Shun-MM. O inimigo não tem o Adé Barão Divino, mas se o Adé Barão Divino, talvez o Adé Barão Divino possa levar uma kill aí. Então, cara, tá bem legal mesmo essa parte aqui do Radamank. Ele ainda vai ficar com a rodada 1 meio mé, mas talvez ele dando dois ataques básicos já na rodada 1 com esse bônus de dano que ele vai ter, talvez ele vai ficar bem mais ofensivo e custo zero, né? Fiquei até hypado para testar ele com Artemis também só usando ataque básico, sem usar a vigilância dele, que é sua skill 2. Então, vamos lá. O próximo buff que ele vai receber aqui é também na sua skill 3. Quando seu HP é inferior a 70%, para cada ataque inimigo faz com que ele acumule duas marcas de sangue divino. Isso é o dobro de antes. Mesma regra, igual eu falei também no meu vídeo especulando, né? Sobre melhorias do Radamank. Ele vai receber mais sangue divino. Isso aí é muito bom, porque o lance é, isso aqui é bem ruim, porque esse recurso é ativar, mas em momentos oportunos vai ativar. E nesses momentos oportunos que ativar, beleza, vai gerar o dobro de camadas e ele vai ganhar mais bônus de camada, fazendo com que você ganha mais ataque dano, né? De ataque básico, mais cura no ataque básico e mais resistência a dano, já que aqui ele ganha 3% de resistência a dano para cada camada. Então, é legal, ainda continua ruim, porque a gente tende a manter os aliados com a vida alta. Como o Radamank é um personagem lento, a gente quer deixar ele também protegido, vamos usar um Shun-MM, mas enfim, ah, vou usar uma build de Skyrim, beleza. Vai fazer com que ele possa reviver mais vezes aí e tal, e a gente não ligar tanto assim dele, dele depender de ficar sempre com a vida no talo, com o curandeiro e tal. Mas no geral, por ele ser muito papel, ele é um alvo fácil de ser eliminado por um aluno e tal, então é bem chato nessa parte aí dele. Então, é legal ele ficar estacando as camadas e fazer com que ele também fique mais resistente ao longo da luta, caso ele não gaste o revive dele, que vai zerar as camadas também. Isso aqui, galera, é apenas o quarto buff dele, né? Ainda temos mais dois buffs, então vamos para o próximo buff. Vamos lá. O máximo com um alactivo de ambas as marcas permanecem 20. A vigilância dá a você mais 3% de ataque físico para cada marca. Aqui continua a mesma coisa, na verdade, eu não sei por que transformação, mas na verdade são 5 buffs aí que ele recebeu, tá? Isso aqui é nada. E por fim, temos um buff no revive dele, que eu também citei, que estava muito tosco, o buff do revive dele, que é o quê? Quando o Redamank's Lost Campus recebe dano mortal, ele se transforma em sua forma Berserk, e se dobrar, e se sobrar energia suficiente, ele lança automaticamente a sua vigilância em um inimigo aleatório. O que mudou anteriormente? Quando ele falecesse, mostrava aquela animação dele tomando um raiozinho assim no seu coraçãozito, ele atacava automaticamente com o seu ataque básico em quem eliminou ele. Agora, ele vai usar a sua skill 2, caso sobra energia para ele, porém agora vai ser em alvos aleatórios, né? E não dá para saber se isso vai ser bom ou ruim. Eu preferi que fosse em quem eliminou ele, que normalmente quem elimina ele é atacante, então normalmente os atacantes são mais papéis, mas enfim, deu uma melhorada, e é isso que ele vai fazer, então ficou legal, ficou legal, pelo menos ele poderá causar um alto dano, porque às vezes ele usava esse ataque básico aqui, não fazia diferença nenhuma, agora o ataque básico está melhor, mas, né, lembrando que quando ele leva um ataque mortal, ele gasta as, o sangue divino, e não a vigilância, ele ainda permanece com as vigilâncias, então ele poderá causar muito dano aí no inimigo. Eu não sei se ele tiver duplo turno, ele, o segundo ação dele, ele vai ficar no automático novamente, ou a gente vai poder jogar, isso aí teremos que testar também, se ele ficar no manual na sua segunda ação, isso vai ficar bem da hora também, no Radamantes, se não ele deve usar, ou a vigilância novamente, ou o ataque básico, depende aí das energias, isso aí a gente vai ter que testar, que aqui eles não falam, da sua segunda ação. Beleza? Então esses aí foram todos os buffs do Radamantes, eu, pra falar a verdade, na teoria, eu achei bem interessante, tá aparecendo bem forte, mas tudo vai depender do potencial de dano, que o ataque básico vai fazer, vai depender da cura do ataque básico, porque, tá alguma coisa errada, ô gente, eu entendi alguma coisa errada nessa cura aqui, porque tá muito roubada, vou até ler aqui de novo, com vocês, vamos lá, o básico também resta 8% do seu HP, para cada marca de sangue divino acumulado. Com 12 marca de sangue divino acumulado, ele vai ficar full life, velho. Então isso aqui, eu acho que isso aqui deve estar errado, deve ter algum multiplicador, vezes ataque cósmico, ou físico, né, mas enfim, eu gostei, só que a gente vai ter que ver, na prática, se isso vai ficar da hora, se ficar da hora nos duelos sagrados, nos duelos galácticos vai ficar ainda melhor, já que nos duelos galácticos, o dano é melhor do que nos duelos sagrados, beleza? Então é isso galera, esse aí, então foi o vídeo de hoje, eu gostei, do Radaman, que talvez, eu lendo as habilidades dele, eu imagino que ele possa superar hoje, o Sukiô, em algumas determinadas builds, né, porque o Sukiô ainda vai ter a build de, tapinha, que vai ser melhor que o Radaman, que vai ter a build do, buff, né, do doco divino, que rebenta também, né, a build de buffer do, do Sukiô, que ele causa realmente, muito dano, mas tirando essas partes, o Radaman, ele, eu acho que ele vai ficar competindo aí, com o Sukiô, podendo entrar em mais builds, do que o Sukiô, já que, Radaman entrando em build, com cura e tal, ele tem uma sobrevivência melhor, do que o Sukiô, já que o Sukiô não se cura, e talvez ele possa, né, usar uma, outras estratégias também, igual o Alone, ou quem não investiu no Alone, poderá investir no Radaman, isso não deixa ele mais barato, eu acredito que o, um Radaman aí, interessante, deve ser, talvez um 5, 4, 5, 4, eu diria aí, pra vocês, uma build mais barata, e 72 livros, tem uma personagem bem cara, talvez dá pra diminuir, na skill 3 dele aqui, já que, o foco, é na ação 1, e não na ação 2, pra economizar uns livrinhos, então, uns 5, 4, 5, 3, eu acho que seria, uma indicação de build, barata, pro Radaman, no Radaman, talvez aqui 4, não sei, mas o ideal, pelo menos, acho que um 5, 4, 5, 3, vai gastar 29 livros no Radaman, ou ainda acho um investimento caro, mas, vamos ver o tão perigoso, que ele vai ser referente, esse investimento, quando o Sukiô lançou, era 34 livros, era 4, 5, 5, 5, e realmente, quando o Sukiô lançou, valia a pena, hoje já não vale a pena, que a gente tem um Choro Divino, com 16 livros, e é melhor, 18, né, 4, 4, 4, 1, e é melhor do que o Sukiô, mas, vamos ver, o que que vai acontecer aí, no Radaman, ele ainda não supera, né, eu acho, o Kano, o Tanatsu, nunca, e o Shura, beleza, eu acho que ele vai competir aí, com o Alune, e com o Sukiô, porque com o Alune, é porque o Radaman, ele pode dar Q em 3, né, e o Alune sempre dá Q em 1, às vezes 2, vai ter um lance de simbiose, sobreviver se é melhor e tal, cada um com seus diferenciais, mas eu acho, que ele pode competir com o Alune, e com o Sukiô, e vamos ver, se isso vai dar certo ou não, então é isso galera, esse aí foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, comenta aí, o que que vocês acharam do Radaman, que vocês ficaram hypados, com ele, ou não, inclusive, eu vou abrir uma enquete, agora lá na aba comunidade, para vocês comentarem, sobre o hype, do buff, do Radaman, amanhã, no vídeo de notarização, é o vídeo que eu, vejo lá os resultados das enquete, e vou trazer o resultado, da enquete, amanhã, então, se o YouTube, não apresentou aí, a enquete, para você, do nível do seu hype, entre lá na aba comunidade, do canal, e vote lá manualmente, que a gente, apresenta amanhã, o que que a galera, hypou nele, beleza, comentei também, o que que você achou, né, se tem alguma dica, para eu testar na quarta-feira, que eu devo fazer live, aí de manhã, provavelmente testando ele, e também, comenta aí, o que que você achou desse banner, tá hypado com ele ou não, vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri